No saber de novos gênios da bola que estão se tornando para um novo futuro. Mas isso para você, papai, mamãe, amigos, parentes, criadores, vejam que esses pequeninos, todos eles, têm um sonho em sua vida. Mas o sonho não é tão imenso assim quanto você imagina, porque esta força é você que tem que dar. Investir no seu filho, tirar-lhes das uvas, tirar-lhes dos encontros que não são bons para a vida humana. Isso é totalmente favorável àqueles pequeninos que começam a navegar em uma viagem que possa ser uma viagem boa para o futuro de cada um deles. Esses são os novos nomes da família, independente de um futuro que aproxima a eles, seja da bola, seja de quem quer que seja ou quem quer que for. Mas eles estão com a esperança de se tornarem novas criaturas deste novo mundo. O universo de alguns deles vão se tornar gênios da bola, outros vão se tornar personalidades da história. Mas investir em seu filho e saber que o investimento é positivo, não existe coisa melhor em saber que seu filho está treinando, aprendendo com os professores e tendo uma evolução muito grande. Porque isso se chama aprendizado e cada dia que se passa eles vão crescendo com bons entendimentos, se tornando criaturas com entendimento próprio e os seus professores da bola passando muito mais entendimento ainda. Portanto, invista nos seus filhos e veja o quanto o mundo está perdoa, o que cada um deles pode distribuir para seus familiares, ao longo do dia 11 e amanhã e depois para o próximo futuro. Esses pequeninos são exemplos que nem tudo está perdido. Se nós olharmos para as esquinas, para os lugares mais extremos, nós vemos que assim aconteceu a nossa época. E todos nós, juntos, investirmos em nossos filhos com a pouca quantia, mas que o futuro só a Deus pertence. E isso é o que estamos tentando fazer. Invista nos seus filhos, nos seus parentes, seus amigos e que isso traz um novo patamar para a vida de cada um desses pequeninos. Porque eles vão crescendo com sentidos aguçados, mas sentidos bons e tendo amigos ao seu lado. Amigos que vão se tornar amigos do futuro verdadeiros. Esses todos são guerreirinhos que vão se tornar grandes guerreiros no futuro. Invista nos seus filhos. Faça o bem para eles e não olhe a quem. Porque eles estão aí, dando um passo de cada vez para um novo futuro que se aproxima. E quem sabe, logo mais, eles possam estar com o ensinamento dos professores cada dia de aprendizado, se tornando bons filhos, bons amigos, pessoas cientes e não escolhendo o mundo do mal para seus pensamentos. Portanto, investir neles é um futuro muito positivo para esses pequeninos guerreiros que estão chegando em novos anos de vida. Portanto, não esqueçam dos pequeninos. Eles são o futuro da nossa nação. Portanto, não esqueçam dos pequeninos que estão chegando em novos anos de vida. Portanto, não esqueçam dos pequenos. O que é isso?